Missãozinha exclusiva Playstation no Hogwarts Legacy, mano, é meu terceiro personagem, só agora eu fiz essa missão e é muito legal Tem boss fight, tem labirinto, tem susto, mano, vocês vão pirar, tá bom? Eu não vou enrolar muito não, mas vai lá pegar uma pipoquinha, senta aí tranquilo, relaxa e curte, porque eu tenho certeza que vocês vão se divertir demais Lembrando, Hogwarts Legacy já tá disponível, né? Então, já vai correr atrás do seu aí pra abrir a sua loja em Hogwarts, caramba Tá malu, em Hogsmeade, né? A loja é em Hogsmeade Bora pro vídeo que tá muito legal O que eu ia fazer? Vamos fazer a missão da Playstation? Cuidando da própria vida, vamos lá Nunca fiz, hein? Me disseram que ela é muito boa Me disseram que essa missão é muito boa, velho Oh, fiz um carinho no gato, you can pet the cat, né? Eu adoro a neve A época de neve é muito bonitinha, né? Mas fica mais melancólico também, né? Fica mais triste Olá, com licença A Penny Olá Precisa de alguma coisa? Olá O que acha de ter sua própria loja? E uma elfa doméstica para ajudar Essa dublagem tá muito boa A minha senhora está vendendo esta loja E Penny está ansiosa para começar a trabalhar com a nova chefia Você pode não acreditar, mas Penny consegue vender praticamente tudo Perdão, vou saber o que aconteceu isso Minha própria loja e uma elfa seria brilhante E é maravilhoso ter uma ajudante e um lugar para vender coisas Você vai poder entregar a Penny quase tudo o que quiser vender Assim, quando a loja estiver aberta, você não terá nenhum trabalho Se você quiser a loja, e Penny espera que sim Deverá falar com a senhora da Penny o quanto antes O nome dela é Cassandra Mason Por que a sua patroa está vendendo a loja? E você? Penny não tem certeza, pois a senhora Mason quase nunca conversa com ela Mas ela sempre menciona que está cansada de tentar alugar a loja Ela teve muito azar com os últimos donos Tá tudo bem? Você tá... prendendo a respiração? Penny está bem Penny só precisa lembrar de parar de falar às vezes Qual foi, Penny? Fofoca contada pela metade e quase mata a fofoqueira Como pode ser uma vendedora tão boa? Não é comum para uma elfa doméstica Antes de morrer, o antigo mestre da Penny, o Sr. Mason Confiava nela para fazer tudo o que pudesse ajudar a loja Vox, é missão extra Essa aqui é a missão exclusiva PlayStation Pode ficar em paz, pô Mas o Sr. Mason mandava E Penny ficava feliz em ajudar O Sr. Mason era um mestre maravilhoso Ai, mano, vamos lá Vou falar com a patroa Vou procurar a Madame Mason Ah, que maravilha Você não vai se arrepender Ah, que maravilha Pode encontrar a Sra. Mason na casa dela Ao norte da aldeia Penny espera poder trabalhar com você Boa, Penny Já volto, hein Já volto, Penny Penny Ah, eu vou a maneira Ah, você é a missão da vassoura, né Está tudo bem? Eu lembro de você Muito obrigada por perguntar Eu sou Betty Tá, eu vou acordar porque eu já fiz essa quest aqui já Tá, na outra negócio Eu fiz em live Essa aqui Essa senhora, ela tinha uma poção de ficar invisível Infinita Na última vez que eu joguei Pô, aquele livro que eu preciso pegar? É, olha aí, ó Eu mostrando Tá lá, garoto Páginas Hogsmeade 15 Nice É, deixa eu encontrar lá Que amanhã que vende a lojinha Não, que toque de unicórnios Troquei Ah, mano Mudou a missão Mano, estou com muita missão acumulada, velho Cuidando da própria vida Essa aqui é a missão Opa E aí, Cassandra Olá, madame Mason Soube que está vendendo a sua loja Ora sim, é verdade Ora sim Tenho sim Eu sempre quis ter uma loja Ah, maravilha Você vai achar minhas condições generosas Mas, desculpe perguntar isso Você não acha que é jovem de nada Ah, obrigado Cassandra Obrigado Minha idade não importa se eu tenho dinheiro Caraca, que grosso Não, nem um pouco Eu diria que eu levo jeito Não vou ser tão grosso Porque eu quero a loja E eu não tenho dinheiro Bom, suponho que você tenha A confiança necessária para isso E você terá a ajuda da Penny É claro, essa elfa consegue vender chá a um trasgo Ela comentou que vai junto com a loja, suponho Comentou, sim Gostei de você Quer saber? Vou vender a loja para você por uma bagatela Talvez você seja sagaz o suficiente Pô, não tenho dinheiro, cara Não tenho nada de dinheiro Uma bagatela por uma loja e uma elfa doméstica Qual é o truque? É bom ver essa sua cautela nas negociações Sem truques Eu só estou pedindo que você me deixe fazer o favor De comprar a loja de volta Com desconto, é claro Caso seus esforços fracassem A última coisa que Hogsmeade precisa É de uma maçã podre estragando as outras Se é que me entende Porque acha que vou fracassar? Por que acha que vou fracassar? A sua confiança em mim é impressionante Está muito enganada Se pensa que vou fracassar Lá vem essa confiança de novo E é claro, te desejo muito sucesso Negócio fechado, então? O que você quer dizer com fracasso? Porque a loja está vazia? Porque, bom, vou pensar a respeito Não quero, quero a surpresa Mas preciso analisar minhas finanças primeiro Falo com você depois se tiver interesse Muito bem Mas não poderei deixar a loja disponível por muito tempo Se quiser mesmo a loja Eu sugiro que volte a falar comigo assim que possível Bom, primeiro de tudo que eu vou invadir a sua casa, né? Alô, Romora Primeiro de tudo Vamos conversar essa conversa com o eu invadindo a sua casa Senhorita Mason Poucas ideias aqui, tá? Pouquinha, pouquinha ideia Vamos ver o que a gente descobre Opa Ah, tem que ser de noite, então Tem que voltar aqui depois Tá, agora vamos lá Beleza, peguei os baú Agora vamos trocar uma ideia Me vem da sua loja Ué? Siga o dinheiro logo Detestaria ver você perder uma oportunidade tão esplêndida Mas quanto que ela tá me cobrando? Não sei Ah, colete 1.500 de dinheiro pra comprar a loja da Cassandra Mason Hum, deixa eu ver como que eu tô de itens aqui Só pra, só pra Cara, na real só tem Vocês sabem que tem um Ah, mano, eu tô benzão de item, mano Acho que dá pra vender tudo, hein Acho que dá pra vender tudo, dane-se Eu tô em nível baixo ainda Eu vou formar uns itens melhores em breve Vou vender tudo Calma aí, senhora Mason Oh, o cara não me pagou não? O Pippin? Quanto que ele me pagou? Nossa, ele me pagou uma mixaria, hein, mano Que absurdo O cara me pagou uma mixaria, velho Pô, eu não queria vender os itens dourados, hein Não vai dar pra levantar a grana, não Quanto vale cada um? Aqui eu consigo mais 600? Ah, não daria Vou ensinar pra vocês um farmzinho de dinheiro, hein Vou ensinar pra vocês um farmzinho de dinheiro Até barato Não, é um bom investimento, tá Gostei do investimento É óbvio que tem alguma safadezinha Deixa eu ver se eu acho Eu acho que era Eu preciso saber É aqui? Não, hipogrifo não Hipogrifo não É... É... Ah, já lembrei, já lembrei Naquela curva que faz no mapa É Essa é a toca do pufoso, não é? Ó É, toca de pufoso Vou ensinar um bagulhinho pra vocês aqui Show Se não é um bagulhinho show Show, 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 show E aí, eu me dou Morto Morto contrabando de animais silvestres Aqui tem quem tá aí o quê? Sai fora Sai fora, sai fora Poucos ideias Sai! Sai! Eu pinguei, né? O pufosinho ali Pinguei, beleza Qual foi? Qual foi? Sem denúncias Sem denúncias Eu vou resgatar animaizinhos Isso aqui se chama resgate de animaizinhos Cadê? Tá aqui, ó, na minha... Opa, deixa eu só trocar isso aqui Por isso aqui Beleza Vem, vem, vem Oh, burro Peraí que eu esqueci de equipar a maletinha Preciso de uns... Quase, mano Preciso de bastante aqui Preciso de uns sete Ó Tô ajudando eles Tem caçadores aqui perto Tão, 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 tão Tá tudo bem agora Qual foi? Eu tô vendo um caçador Que absurdo, sabe? E detalhe A senhora que me paga Por esse serviço aqui Ela me falou Que ela leva eles pra um lugar super legal Calma, meu Quantos eu falei que eu precisava? Sete, né? Sete, sete já dá Acho que seis dá Seis vai dar 120 cada um Calma, calma Não vou te machucar Vai dar 600 Viu, ó Calma, eu não vou te machucar Calma Calma Você não vai sentir nada Que absurdo, sabe? Vocês com essas brincadeiras aí Tá aí, ó Os bichinhos tão bem Os bichinhos tão inteiro Deixa eu abrir aqui Só pra ver quantos eu tenho Porque aí eu tenho Um, dois, três Quatro, cinco, seis E aí eu venho desse Oraquia Eu resgato O Oraquia Oracolar também E vai dar o dinheiro Tá? É... Eu preciso ir pra Hogsmeade Cofone, né? Aí pegou pesada Sério Too soon, bro Muito cedo Puxar não é muito cedo, mano Caralho Absurdo, inclusive Vamos lá Deixa eu vender essa porra aqui Essa porra não Para, gente Ai, um gatinho Tendo feito um carinho No gatinho Entre Sinto muito pelo cheiro Chegou um lote De couro de sapo Não tem problema Resgatei Resgatei um monte De pufoso Cuide bem deles Pronto, gente Resgatei os pufosinhos Vocês estão entendendo Que bonitinho Eles... Eu mantive toda a família unida Eu posso alimentar os bichos dela E farmar coisa Porque, tipo, em Hogwarts Eu consigo, tipo assim É... Farmar Ah, não dá Ah, que triste, né? Porque em Hogwarts Tipo, eu consigo Fazer o uso da estrutura Para farmar alguns itens, né? Vamos lá Falar com a senhora lá Pagar os 1.500 Tudo errado, inclusive, né? Não vou nem comentar o caso Da gente estar comprando uma elfa também Tudo errado Tudo errado Ah, é um prazer Fichar o negócio com a senhora Direto para a loja Por favor Mais uma coisa Desde que meu marido morreu Tinha coragem de recuperar Alguns itens pessoais dele Estão em um baú Nos fundos da loja A Penny tem a chave Enquanto se organiza Eu agradeceria muito Se você pudesse ajudar Uma velha viúva A pegar as coisas dele Antes de abrir a loja Desejo toda sorte do mundo Em suas empreitadas A Penny vai te encontrar lá Sabia 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 que a oferta Estava boa demais Tenho que encontrar Um unicórnio Com uma bela pelagem brilhante Parece que ela está em perigo Comprei uma loja assombrada Bom, eu consegui, Penny A loja é minha Oh, Penny está tão feliz Penny estava torcendo Para você comprar Que bom que você está aqui Para me ajudar Ah, nossa Quanta gentileza sua Penny fará tudo o que puder Para tornar a loja um sucesso Há muito o que fazer A última pessoa saiu às pressas Então, vamos ter que limpar E fazer alguns reparos Já me cansei Maravilha Só posso imaginar O que a gente vai encontrar lá Não é nada Que você e Penny Não possam resolver Vamos? Vamos Vamos arrumar nossa lojinha Qual foi? Entre nós Vamos conseguir abrir a loja Rapidinho Vamos lá Limpe Nossa Olha Olha o que a gente Comprou, velho Reparo Ah, ele ficou bonito Nada como um pouco de trabalho Duos Essa vai ser a loja De maior sucesso Em Hogsmeade Com certeza Ah Ufa Cansei A chave é você Ela abre um baú Que está nos fundos Da loja Ah, sim Ela me disse O baú Contém alguns pertences Do falecido marido dela Penny não sabe Se você deve abrir o baú Ah Ih Vazou Prendendo a respiração De novo Cara A Penny é muito boa Trabalho agora A Penny é muito boa, mano Adorei ela, velho Cara E a loja é bonitinha, né Cara A Penny é muito boa, bicho Ela fala os bugs Ela não tem o que falar Ela fica Reveio Ih Lá vem, hein Ih Tá achando isso muito perigoso Velho Boa noite Chapadinho E Explore o que há ali embaixo Ih Que estranho Por que alguém guardaria um chapéu aqui? Bom Beleza Beleza Beleza, o boneco Minha nossa Alguém com quem jogar Você parece ser inteligente Isso vai ser divertido Para mim Lumos Que isso Que issozinho Muito obrigado Pelo subs de presente Bebê Caraca Muito obrigado, mano Pelo apoio Que legal Ó, o teste funcionou Pelo jeito Essa Essa é nova Bom Vamos em frente Ai Mas o que? Cacete Quem tá aí? Eu tô com medinho, cara Que da hora Deixa eu até aumentar o volume aqui Para não dar susto Beleza Eu posso quebrar os bonecos Que coisa Lumos Ótimo Morcegos Que da hora Né, velho Lumos Ué Hum Acho que preciso pendurar Alguma coisa aqui Ah, tem um lampião ali, ó Eu devo ter que pendurar Um lampião do outro lado também Ah, tem um lampião ali, ó Cadê? Eu tenho o engardinho Leviosa Deixa eu dar uma Essas lanternas Devem ficar em algum lugar Isso esclareceu as coisas Talvez você sobreviva por mais tempo que os outros Filha da mãe, velho Ele matou os caras Lomos Lomos Jogos E pode contar a todo mundo sobre eles Se conseguir sair daqui É claro Mas não deixe de tentar Se chegar ao fim Talvez possamos fechar algum tipo de acordo Afinal, eu quero o sucesso da sua loja Putz, per... Ah, eu tô com uma Endurus Beleza Se ele ficar tirando coisa em mim Eu tô de suave Ai E você vai precisar concluir os dois Pra chegar ao final Adoro esse lugar florido E você? As plantas Como a maioria dos seres vivos Lampião Sobreviverão por muito tempo na escuridão Eu preciso colocar lampiões ali Ai Filha da mãe, cara Lomos Lomos Nossa, que terror, meu irmão Que da hora Que missão legal, velho Que isso, cara Rapaziada Tchau pra vocês, hein Ai, cacete Ai, cacete Oh, tenho medo do escuro Posso viver, mas você não me vê Se eu me preocupo Pois deveria Te convidaria pra sentar Mas estou reorganizando os móveis Lomos E não queremos que você fique confortável demais E ai, coloquei a luz por quê? Lomos Tem que voltar agora pelo jeito, né Conforme eu vou Eita Deu até um arrepio Deu até um arrepio aqui, velho E agora, mano? Eu não estou achando bagulho Será que eu consigo puxar aquela luz ali? Putz, grila Peraí Lomos Não é bom Ai, eu estou com medinho Putz, eu quebrei Será a missão? Nossa, eu quebrei a missão, guys E agora? Será que ele está me mandando em um lugar específico ali? Deixa eu ver se aquele lugar específico ali já liberou Seja lá o que for Não Vingadio e de ouça Lomos Putz, eu acho que eu quebrei a missão Será? Acho que eu quebrei, velho Deixa eu ver Peraí Porque eu acho que eu travei a Porque aquela parte na minha frente estava aberta Eu acho que eu travei a lâmpada E essa lâmpada eu não devia ter perdido ela, né? Deixa eu ver se de alguma maneira eu consigo recuperar ela Ou se eu consigo puxar aquela ali de trás, vamos ver Ó, quando eu coloco essa lamparina aqui, por exemplo É, eu quebrei muito essa missão Putz, que vacila, hein, mano E eu vou levar ela pra lá É, eu precisaria ter pego a primeira lâmpada ali, ó Só que eu quebrei Pô, que vacila Hum, deixa eu ver se de alguma maneira eu consigo recuperar Ué Deixa eu ver se eu tirar essa lâmpada daqui Essa eu nem posso mexer, ó Putz, deixa eu dar Ah, achei, 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 achei Achei, achei Achei, ó Tá ali Tá ali no ar Valeu, Volkzera Boa gameplay de Hogwarts pra você também, mano Vai abrir a porta ali agora, não vai? É, abriu, abriu Boa, boa, boa Boa chat, boa chat Resolvemos, hein Ai, cacete, que medo Parabéns para mim Levioso, defende Clash, defende Protego, superfaz Levioso Defende Clash, defende Clash, defende Levioso Protego Stupfaz 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 Accio Insisto Confirindo Qual foi, ilizão? Sou um monstro no joguinho, mano É que eu tô nervoso E eu me baguncei com as minhas magias aqui Pô, cacete Pô, cacete Mano Que dungeon Irada, velho Você vai pra um lugar O cenário muda completamente Mano, é muito bom, velho Que isso Ainda bem que eu tenho lumos, mano Tá aliviando muito o meu medo Minha nossa Eu vi alguma coisa atrás de mim, velho Tá, resolvi um dos lados Beleza, vamos resolver o outro agora Tá, é aqui que eu vou ter que colocar uma luz também Tá tirando coisa em mim ainda Eita Mano, se eu tiver que jogar xadrez de bruxo nessa partida aqui Eu tô lascado, hein Nem ferrana Foi o lugar errado Tá, entendi, entendi Não, claramente tem uns que estão quebrados, né Lumos Aí, ó Me respeita, velho Filha da mãe Será que as peças no tabuleiro indicam onde eu não posso ir? Lumos Ah, é todo lugar que eu perderia se eu fosse uma peça, né Acabei de entender Sou gênio, né, velho Um gênio do xadrez Um gênio incompreendido do xadrez Ah, facinho, mano Qual foi? Ah, foi, velho Eu sou um gênio Mano, que da hora O cenário vai mudando, velho Revelio Revelio Náquio Vingardium Leviosa Revelio X1 É nóis Ah, que bobão Destruí tudo antes de chegar em mim Aí é um problema, hein Vai, bobo Manda mais Manda mais Que tá pouco Não tá, não Foi muito agora Você é muito devagar Consegue me pegar? Me pega Não me pega Acho que agora Tenha sua atenção Isso foi divertido Mas o dever me chama Até logo Como foi? Como foi? Ele fugiu? Arregou, vacilão Tá com medo de morrer? Desculpa Aranhas Falta uma barra ainda, hein Agora é a missão da biblioteca Lumos Ah, escolheu o caminho acadêmico Mas o conhecimento contido nos livros Não será o bastante para me vencer Nossa, é merdinha ali? Não sei Não, não sei quem é Nossa, é uma barba desse maluco É irado, hein, mano Tá, calma aí Tão me mandando vir pra cá, então Ah, tá, beleza Tem que pegar as lamparinas aqui na biblioteca também Opa A parede me obedece, hein Bom saber É sempre bom ver as coisas por outra perspectiva Tá Escada Hum Mano Que da hora como que o cenário vai mudando, né Tipo Ele vai mudando atrás de mim Isso é muito legal, mano Tá Eu tô andando no teto, né Revelio Ah, ali, ó Não pra nem tá ali, ó Achei Boa Rácio Vingate um Leviosa Ih, mas ele fechou a porta Ah, mas abriu essa aqui Tá Mano, que missão boa, velho Que da hora, mano Minha cabeça está girando Ajeitou a sala Beleza, a sala ficou certa agora, hein Reveio Reveio Tá, eu vi a mão ali de ponta cabeça e tem a mão ali na parte de trás Pera Aqui já mudou o cenário de novo, mano Aqui já mudou o cenário de novo, mano Mano, isso aqui é muito legal, velho Isso é muito legal, mano Talvez eu tenha que trazer a lanterna até aqui e fazer o cômodo girar novamente Ah, obrigado pela resposta, game Vingate um Leviosa Ah, que da hora, velho Toma, mãozinha Pega aí Beleza, uma das portas foi Falta outra Falta outro lado agora O outro lado é esse aqui, ó É, não é? É, precisava adiantar, eu não tinha vindo aqui ainda, não Lumos Lumos Ai, cara, hein Tá E o legal é que é uma missão assustadora, né, mano Ai Filha da mãe Lumos Cara, a risada é assustadora, velho Que isso, mano Ai Filha da mãe Sério, a casa vai ficar tirando tudo em mim Lumos Lumos Hum Andando em círculos Talvez seja melhor retrasar seus passos Ué Que susto Nossa Lumos Eu tô até arrepiado, velho Filha da mãe, velho De voce Que susto EOn Não Deveja Deveja Cara, eu tô com medo real da missão, velho É muito, é muito assustadora, mano É muito escuro, tá ligado? Oh, sem lumos você não enxerga nada, mano Ai, que bom que ele apareceu Lomos 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 Puta, eu ia falar agora Tá, beleza, não preciso matar todos os bonecos Mas não, mas eu preciso sim, mano Incêndio Com frigo Bom barco Protego Super Pass Incêndio Náquio Com frigo Por que que tá Ai, cacete Bolvada Puta, bebi a poção na hora errada, vocês acreditam? Nossa, eu sempre faço isso, mano Lomos Por que que tá me deixando destacar essa... Defunto Lomos Incêndio Lomos Lomos Fala, Vini Tudo bem, coração? Nossa, eu tô tenso, velho Que missão tensa Ai, aqui, ó Chegou Devolta Accio Vingadium Leviosa É tão divertido E aí Sei cê E aí Protego Caraca, velho O cara tá me apavorando, irmão O cara tá me apavorando Cara, que horror Ahá! Finalmente! Você, colega, normalmente sagaz parece ter atravessado essa masmorra Aparentemente infinita, sem muitos arranhões Agora suponho que queira ir Todo mundo vai embora, geralmente em uma camisa de força e nunca volta Eu tô começando a levar para o lado pessoal Cansei de não ter com quem brincar Quer saber? Vamos fazer um acordo Se você competir comigo agora e concordar em me dar acesso irrestrito à loja Digamos, uma vez ao mês para me divertir Eu assino um contato Nos termos do qual Deixa-me ver Blá, 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 blá Ou sim, deixarei você e seus clientes em paz nos demais horários, etc, etc Você leva a loja Eu fico com o caos Parece aceitável? Excelente! Hahaha! Que os jogos comecem! Eu não sei o que eu tenho que fazer Ah, beleza Entendi, ele é um Trasgo É um Trasgo, é um Trasgo Tá Vamos seguir Vamos seguir é espelharmos funciona bem e aí e aí é bombarda não é não tá legal então vai ser isso aqui ó e aí e aí e aí e aí e aí 5 e aí Superfather Flávio, divino Compringos, expediados Ah, filha da mãe Flávio, compringos Pô, difícil, hein, mano Caraca, difícil, velho Mas vamos lá de novo É só que eu demorei pra entender que ele é um trasgo Tá ligado? E aí o trasgo tem uns ataques Meio básicos ali, depois pra matar os caras Que tão com ele, eu vou ter que dar outro jeito Beleza, vamo lá Peraí, deixa eu trocar de novo É... É melhor, ó, um dos combos que funciona Nele é congelar e cortar O depulso Não é bom Dá pra eu deixar ele lento e Compringo, beleza Isso aqui é o do trasgo, dos carinhas Aí eu vou usar Puxo, incendeio Ah, boa, na segunda etapa eu uso maldição nele Beleza Beleza, beleza Beleza, beleza É uma ideia, vai Crucinho Beleza, vamo lá Ah, etapa dois, hein E aí, Caduzinho Tá gostoso esse partiff aí Ou esse estrogonofe Não sei o que que tá gostoso Império Império Háquio Háquio Percebe-o Defende-o Ele tem a fase dois agora Só vou ter que entender o que eu vou ter que fazer na fase dois dele Beleza Beleza Mais uma fase, vamo ver agora Nem ferrando Nem ferrando O jogo ficou de ponta cabeça, velho Ah Ai Ai Nem ferrando que o jogo meteu essa Ah Glácio Defende-o Arestum Compringo Protego Superfall Glácio Defende-o Arestum Compringo Caraca, mano O bagulho virou o jogo de ponta cabeça, velho Isso foi muito legal Ora, ora Finalmente alguém à altura dos jogos que criei com tanto capricho Que alegria poder me divertir novamente na minha pequena masmorra Adoro um bom desafio Eu devo dizer que adoro um bom desafio Ah Eu gosto do seu Espírito Então, sobre o contrato Cara, muito legal Um potergeist de palavra Muito bem Vou aderir ao seu contrato Mas com uma pequena observação Oba Chega de fazer Balburtia o dia todo Nesse lugar vazio E sem graça Espera Você disse uma pequena observação? Isso mesmo Para que a loja tenha sucesso e bastante clientela Você concordaria em fazer bagunça apenas depois das nove da noite? Hum Hum Você aceitaria pelo menos dois dias por mês em vez de um? Fechado Cara, muito boa a quest, hein? Baita missão Baita missão Nossa Ela é caprichada A DG é toda de Cara, que surreal Que surreal Não fazia ideia Não fazia ideia que era nesse nível de capricho, mano Ela é muito boa, mano Ela é muito boa, velho É muito bem feita a missão Caraca Tipo, o Enigma, mano Eu tomei susto Eu tomei susto, cara Olá, Penny Ah Penny está tão feliz por você ter voltado Você sabia o que havia dentro do baú Você sabia exatamente aonde eu estava indo quando eu entrei naquele baú Penny estava começando a pensar que outra pessoa tinha ido parar no St. Mangos Como que é, St. Mangos? Acho melhor explicar isso, Penny Penny Para de prender a respiração E diz o que está acontecendo Por favor, perdoe a Penny Penny está proibida de contar Mas como você não pode me contar o que está acontecendo? Eu comprei a loja Penny está confusa Penny achou que se você voltasse, a loja seria sua Agradeço, Penny Acho que preciso falar com as autoridades Ah, Penny, acha essa uma ótima ideia A agente Singer vai saber o que fazer Penny não vai sair daqui Foi roubado mesmo? Sofreu um golpe? Bom, claramente eu sofri um golpe, né, inclusive Agente Singer Tenho informações que podem interessar a senhora Ah, que bom te ver de novo Em que posso ajudar? Cassandra Mason me vendeu a loja dela e queria me enlouquecer numa masmorra assombrada Eu... Cassandra Mason vendeu a loja pra você? Bem, sim, foi o que ela disse Mas acho que a senhora não ouviu a parte sobre a masmorra Não, não, eu ouvi essa parte também E? De acordo com a Elfa Domestika que veio com a loja Ela já fez esse tipo de coisa antes, várias vezes Hum... Tem alguma coisa acontecendo Ela parece sempre ter problemas pra manter alguém... Tem alguma coisa, eu acabei de te contar De todo modo, essas são acusações muito sérias Talvez devêssemos fazer uma visitinha à Cassandra pra esclarecer isso Ah, gostei Gostei, gostei Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vai ter crúcio rolando hoje, hein, pessoal? Vambora Poucas ideias, poucas ideias Crúcio! Avada Kedavra! Olá, Ruth Vejo que conheceu quem vai cuidar da loja Cassandra Pelo que entendi, você vendeu sua loja e sua Elfa para essa pessoa aqui Também ouvi histórias muito interessantes em relação às suas práticas comerciais Acho melhor você vir com... Ah, beleza Crúcio! Crúcio! Parece um momento Com o frango Toma, véi! Levioso Eu não devia ter feito negócios com uma pessoa astuta como você... Toma, pedrala, véi! Levioso Descendo Império Império Cruxo! Nossa, ai Black Contre o frango Parece um momento Tipo Não! Lácio, defendam. Morri Puta merda Tudo porque eu perdi minha magia, vocês acreditam? Na moral Nossa, mosquei, velho Não é tão difícil a luta, não Eu que mosquei mesmo, queria dar cruz nela Nossa, eu fui muito trollado agora, bicho Nossa, velho A sorte que essa velha tem, eu não tenho uma vada aqui da Avra, mano Minha nossa Vai, vamos lá, vamos matar ela na moralzinha Sem apelação, sem apelação, vai O esquema aqui do combate é simples Aí, ó, só aqui, ó Vral Vral Não, detalhe, detalhe, detalhe Ela toma uns golpes que o Espelharmos vai me ajudar aqui também, ó Eu não sabia que ia ter duas boss fights na missão, né? Eu não tenho culpa, pô Tomou logo aqui, ó Vai tomar mais um combão agora, ó Ai, desfregue De Findo Ah, mentira, de Findo, que terror Errei o Glacius, não acredito Vai Ah, que diabos andam ensinando naquela escola hoje em dia Protego Flávio De Findo Expelhar Compringo Compringo Pretego Flávio De Findo Expelhar Expelhar Compringo Compringo Protego Flávio De Findo Expelhar Compringo Compringo Vai Compringo 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 Vai Caraca, foi uma bossa atirada, hein, mano Ah, estou decepcionada, Cassandra Em cárcelos! Você não sabe o que está fazendo Não sei Sempre me perguntei por que você não conseguia manter ninguém na sua loja Admeto que uma masmorra assombrada nunca passou pela minha cabeça Obrigada Pode voltar à loja Veja se a sua elfa doméstica está bem, deve estar apafurada Sua elfa magricela e traiçoeira, eu devia saber Silêncio Caraca A policial aí que não faz nada de Hogsmeade Essa pode ser legal A Cassandra vai preencher toda a papelada necessária Para transferir a loja e a elfa para você No caminho até Azkaban Agradeço, gente Singer Boa sorte com sua nova loja em Hogsmeade